Música 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 Então tem que esperar carregar o mapa, né? Por favor, né? Ué? Ai, pagou Música Ué? Música Ué? Uma bla 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 Música Eu também não entendi o que aconteceu com ela, acho que agora é legendado em português ou finalmente eu entendi. Eita, rapaz. Eita, tá travando um pouquinho, no beta não tava travando assim não, não tava. Será que não rendenizou direito o mapa, por isso que tá assim? Provavelmente é isso. Porque tava em gráfico suave. Ah, esqueci o que aconteceu, que eu aumentei o número de players pra aparecer no mapa. Deve ser por causa disso. Regra? Regra? Eu só quero entender. Uma coisa daquelas Vamos ver se uma coisa daquelas Ah, anômalo? Não é mais Eita O caneco é lindo no quadro, é isso? Pera aí, a gente vai ver ali Pera aqui Ele levou ela Tá bom Tudo em pedaços Missão concluída Deixa eu Arrumar Exibir É, tá em 20 Deixar em 15 então Porque eu gosto de ver player pelo mapa Onde é que tava aqui? Aqui Mano, parece o caneco Parece muito o caneco Tá, vamos ali rapidinho ver o que ela quer É, pediu de selinho Tá bom, jogo Tá bom Sei que demora pra rendenizar Mas rendeniza pra mim rapidinho, por favor Pera aqui O que aconteceu com o cara aqui? Ai, tem uma perna robótica Agora que eu fui ver Ô louco Eita, travou Aí, opa Tá lagandinho um pouco Só um pouquinho Tá com o volume Tá Tá Hum Caramba Tá 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 Mas Acho que entendi Mais ou menos Como é que eles acabam se transformando Se usar muito Supressor Acaba acontecendo isso O Supressor É É O que é que eu vou fazer agora? Encontre Zeke 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 Tá bom Desculpa aí Men Estão lá em cima Aí Me dá Tem que pegar esses baús aqui Senão os outros players pegam E acaba me ferrando Porque Esses baúzinhos aí De quem chegar primeiro Pegou Se tu não pegou Não pegou Aí tem que esperar Bastante tempo Pra poder voltar Hum Pera Essa aí A tia Que apagou Não é A tia Que apagou Minha memória Uma nova vida Hum Uma nova vida Com o que? Um clã Um droide Ou talvez algo Como você Ué Como ela Ou como Eu lembro Eu lembro Que nessa cena Aqui Não tava Lagando tanto Não no beta Hum Olha eu ali com o Amério Acho que devia ser meu personagem Que devia estar ali Não é um personagem que eu escolhi No Simulatrox É isso É isso o nome Deixa eu ver Simulacross Não simulatrox Meu Deus Boa Eu tenho que esperar Rendenizar Pra poder Carregar direito É isso Não é um personagem que chove Simulacross A norma ali é irreversível. Hum. Acometidos. Não seria com os falecidos ou algo assim? Deu uma lagada. Cara, eu acho que é por causa de muita gente que tá no server. Acho que deve ser por isso. Que eu lembro que no beta não tava assim. É pelo menos isso, né? Ela vai continuar a mesma pessoa. Eu acho. Hum... Contar a ele sobre a pessoa misteriosa? Que pessoa misteriosa? Conta, né? Hum... Não sei. Ah, tá. A pessoa... Que a gente foi no computador. Ah, na verdade. Eu tinha esquecido disso. Dispositiva de comunicação. A pessoa... A pessoa... Que a gente foi no computador. Não sei. Eu acho que tem um número... Cromo... 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 É uma boa Conquista alcançada Decisões Entendi Aqui tem um monte De produtos Dê uma olhada Isso aqui vem de montaria? Deixa eu ver Hã? Que? Pega aqui? Tá bom Então tá bom, né? Vamos Bamba Lê minha Yeah Yeah Sei lá o que eu falei Mas enfim É Ele é todo bonitinho Yeah Tá com som Porque eu não tô ouvindo Nossa Não tava com som Eu achei que tava com som Nossa Ô pera o automático Tá ligado Não quero que eu fui ver Não é O automático no caso de Passar a legenda No caso Sabe? Hum Herdeiro De Aida Eram Na verdade Hum Salvar a Shari Beleza Hum É Não pensou duas vezes Check nessa Salvar a irmã dele Também faria a mesma coisa Hum Bando de maluco Tá lagando bastante Mais cedo Tavam Spamando no chat Será que tão fazendo isso ainda? Nossa cara Se tiver spamando no chat Nossa Que raiva Hum É Pois é Parece que tá escondendo mesmo Meu Deus do céu É Algumas coisas Não uma coisa Olha só Uma grande diferença Ai ai Hum Deixa eu fazer um negócio Que é bem Acho que no canal 20 Ainda tem muita gente Deixa eu ver Normal HD 25 Sombreamento Não posso ativar? Então tá bom Eu acho que eu vou deixar Máximo de pessoas No 10 Câmera Hum Eu lembro que Eu até no beta Tava elogiando Que não tava travando Na hora Dos diálogos Por que que agora Tá travando? Cara Com certeza Deve ser por causa Do monte de gente No servidor Ou Um monte de gente No canal Porque Eu não lembro Eu não sei se vocês lembram Mas No beta Não tava Não tava Alagando Tanto assim Nos diálogos Com certeza É por causa De muita gente No servidor Com certeza É por causa disso Não é possível O que que mudou Né O que mudaria tanto Pra travar Eu não sei se vocês lembram Veja pistas Eu não sei se vocês lembram Eu não sei se vocês lembram Mas não sei se vocês lembram Um Ele disse, o Tower of Fantasy. Ele disse. Ele disse. Hikroos. Hikroos, sei lá. Ok O que é que tem aí debaixo desse pano? Ah, entendi. São pessoas falecidas. Ué? Quem é essa criança? Eu tô com, acho que irmãzinha dela, dele. Ou dela, sei lá. Dele, dela. Tanto faz. É, vai ter mais alguma coisa? Não? Desculpa, vai então. Ué? Ah, entendi. Tá em ordem. Tá em ordem. Entendi. Entendi, entendi. Só que o sábio não tá legendado. Por que que o sábio não tá legendado? Hum. É, eu acho que era por causa do número de pessoas no server mesmo. Eita caramba, tadinha da Shari, é, no beta tava carregando assim, bem normal, sem travamento, acho que de certo era realmente o número de pessoas dentro do server. Espero que eles arrumem isso, eu lembro que, se não me engano foi no Facebook que postaram isso, que tavam arrumando a otimização do jogo. Porque se tu for ver, quem tá jogando no PC, o jogo tá bem mais bonito, agora no mobile, entendeu? Tá praticamente a qualidade que eu tô jogando, até no Ultra. Hum. 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 Eu vou contigo, men, vai contigo. Ou depois eu te alcanço, não sei Vambora Mia Confia em mim, Mia Cara, bem que eu podia ter opção De fazer ela seguir Enquanto a gente tá andando por aí, né Sem ser Missão principal Esse é legal Ovo dourado Tipo, ela vai me ensinar Opa A ilha de Astra A mulher misteriosa que levou o Zack e o Charlie Provavelmente não é amigável A prioridade é encontrá-los As coordenadas no laboratório abandonado Eram a chave pra descobrir a localização das ruínas Vou atrás de pistas sobre o trajeto deles Entendi Tá Desculpa, Mia Ó, ela vai me seguindo Só que só em É só em Missão principal, infelizmente E ela demora um pouquinho pra Nos seguir Bem que pô Nossa Bem que podia ter o upgradezinho Colocar um jet Tipo Vocês lembram que Em Rock I Impact Com as elfas Tinha upgrade Lá nas Open Road e tal E podia ter Essa opção com a Mia Ela vai ficando Seguindo Só que usando O jetpack Pra poder ficar do nosso lado Nossa, ia ser muito maneiro Ia ser muito maneiro Se tivesse essa opção Espero que não tem Pera Será que ela voa? Deixa eu ver Vem Mia Ah, ela voa sim Não precisa de jetpack Mas fica bonitinho Um jetpack pequenininho nela Olha ali Voa Ah não, ela tem Ela tem Ela tá saindo faisquinha Ali atrás dela Pera aí Opa Pera Vem cá Pera Esse negócio é importante E aquele outro negocinho Ali em cima também Provavelmente hoje Eu vou fazer Live de Tower Só vou terminar Esse Esse vídeo aqui Deixar o celular Carregar mais um pouco E provavelmente Lá pela madrugada Eu faço a live Cadê a minha? Ah tá Tá aqui Já faz muito tempo Que eu não faço live Né? Faz quase um mês? Será? Provavelmente Deixa eu tirar no gacho Eu não sei se vale muito a pena Ficar guardando Os tiros Pra fazer 10 Porque tipo É só ficar atirando E vum 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 Até vim E é isso? É Não veio nada de útil Quer dizer Isso aí é útil Mas No caso do personagem Ou arma Enfim Meu sorrisinho Que bonitinho Vou deixar a escolha De vocês Eu deixo a roupa Do meu personagem Assim ou vudo Quero a opinião De vocês Qualquer coisa Eu faço Um post No Twitter Pra vocês escolherem Inclusive Me siga no Twitter E também No Spirit E também no Spirit Fanfix Que eu posto Minha lore Lá No Spirit Não tá completa Mas tá Não tá nem na metade Também Mas tá praticamente No início ainda Mas É Vai lá Tá legalzinho A história Confia em mim Tá legalzinho Tá bem bonitinho Provavelmente ainda Semana que vem Vai sair mais um capítulo Só tenho que dar um Tenho que dar uns Negócios E postar no Twitter Que aí Vou poder Continuar a história Yay Finalmente 99 Hum 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 Ah um gatinho Roubou Barulho Ah um Mendoim Mestre Você finalmente Voltou Peço desculpa Parece que Meu sistema De De Ah E aí Mendoim Cá E aí Mendoim Mendoim Mano! Hum... De boa, cara! Nossa, mano! Mano! Nossa! Mano! Não! Não! Eu não... Mano! Eu vou chorar, cara! Não, eu quero sair daqui! Eu quero sair... Nossa! Mano! Não! Como é que sai daqui? Cadê a saída desse lugar? Mano! Tadinha! Tadinha do amendoim! Ah... Ah, mano! Coitadinha! Nossa! Tô triste agora! Solo de mísseis! Nossa, cara! Coitadinha! Mano! Mano! Poxa, cara! Mano! Isso foi muito triste! Ai! Obrigado! O que que veio? Bateria, pacote... Valeu! Bum! Ah, não explodiu! O bom é que eles são burros e não sabem escalar! Não! Sa... Boa! Ah! Quer saber? Espera! De quando de dano? Nossa! Que susto! Acho que tinha andado dois mil! Oh, caramba! Tomei um susto! Tomei um susto! Mas acorda, banhanos! Eu sei que vocês não estão dormindo, não! Mano! Ué! Não dá dano... E estão dormindo, sim! Ué! Tô! Tem uma estrada de rato ali. Que louco. BOOM! Uma espadada. O que que tem aqui? Opa! Boss! Hienatron. Barreira. Surgirá uma barreira quando um chefe estiver prestes... Sobrepor... Hum... Entendi. Se eu não me engano, esse... Negócio aí de... De... De míssel é bom pra quebrar escudo, né? Ou eu tô... Ou eu tô... Errado. Não lembro agora. Ai! Ai! Tome! Eu consegui uma conquista, deixa eu ver. É... Tá bom. E aí? E aí? Só deixa eu ver a conquista aqui rapidinho, né? É possível de eu usar a função agora. Entendi. Acho que é porque eu tô aqui dentro. Onde é que eu tô? Será que estou na lagoinha? É... Chip... O quê? Eu consegui um chip. Eita! Sucesso! Só. Sair. Ai, ai... Hum, hum, hum... Hum, 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 hum. Tudududududu Tududududu Eita que demora pra carregar Eita nois Aí 90 Talvez eu faça live mais cedo hoje Não sei Tô pensando Já faz muito tempo que eu não faço live também Então não sei Será? Voltei Mia Tem duas conquistas Nice Eu tenho quantos eu tenho esse negócio assim? Tem 80 Tô gastando eles na Nemesis pra ver se vem Ué caramba Que susto É um player Deixa eu ver Bora Mia Voa Onde é que tá aquele negócio? Aquele negócio no caso Aquela parede de pedra Que eu não tava conseguindo quebrar Descobri que tem que ser com esse negócio de mísseis Cadê? É por aqui, né? Eu acho que é por aqui Ô caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Tentando procurar Vamos achar esse negócio Ah ali É ali, é ali É aqui Bem aqui Valeus Já pode parar de atirar já Obrigado Cadê a Mia? Mia Ó tem um dois Negocinho roxo Ah é, é verdade Eu acabei de conseguir um Dente de leão Também Nossa, minha amarela Tá uma maravilha Brilhou Azo Tá Mano, até agora Não consegui nenhum Personagem SSR No tiro roxo Tem gente que conseguiu já Por enquanto Só brilhou roxo E aí Não é difícil conseguir Personagem SR No banner De Orbe roxa É bem tranquilinho Até Mas é SSR Que é o complicado Tem bastante Essas caixinhas Né Acho que no canal Que eu tô Tá muito bom Cara Porque Até agora Só achei um player Onde é que é pra Eu ia agora Ah tá É pra cá O que é isso Pera 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 Só um minuto 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 Será que tá aqui em cima? Eu sei que vocês já olharem Viu Seus Bando de safado Eu Sei Mano Será que Será que o Zé que tá aqui em cima? Quero ver Pera aí Ou era um lugar Mais distante Hum Mano Acho que era um lugar Mais distante Tô ficando de noite? Era ali Será? Hum Não custa Opa Tem aí Bauzinho E tem Outra Coisinha ali Que dá E tem Coisa Deixa eu pegar aqui Só um minutinho Subi de nível Boa Pera Pera O que é isso? Semente Dente de leão Tá Tá Abelhando vermelho O que é isso? Presente Eu recebi um presente Cartão postal de Aida Deixa eu ver O que que acontece se eu usar? O sistema de despertar de simulacros pode ser usado para desbloquear os efeitos únicos de um simulacro Veja os efeitos de despertar aqui Toque em presente Cada simulacro tem seus próprios gostos Quando der presentes, lembre-se de levar tais preferências em conta Selecione um presente adequado Dar presentes aumenta os pontos de despertar Após alcançar uma certa quantia Recompensa de despertadas para ser resgatadas Desgatadas Oh Ah 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 Entendi Mas onde é que fica essa opção? Fica em simulacros? Fica em simulacro Que eu não vi Aqui Nossa cara Essa skin dela é muito bonita Meu Deus do céu Pedido especial Ah tá Onde é que fica a opção? É Ah Depois eu dou um Entendência Cristal de hominopotente O que é que é isso? Usado para promemorar os pressores Ah Amplificadores Entendi Eu tenho algum item que eu posso usar? Eu tenho tiro roxo Vamos usá-lo Vamos ver se vem coisa boa Vamos pular Porque com certeza não vai vir Só tão azar Que com certeza não vai Posso estar quanto? Vamos ver Será que vem? Acho que não hein Quer ver? Falei Bane roxo É muito difícil vir Meu Deus Como é que alguém pode ser tão azarado como eu? Enfim Eu tava tentando ir No lugar onde o Zeke tava né? Opa Bauzinho 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 Mais bauzinho Quero me dar Tem dois? Sai Ó tem dois Ah tá Eles vão me atrapalhar Não Então morram de uma vez Obrigado Obrigadinho Núcleo roxo Opa Paú Roubá-lo Na verdade Ah é quase que eu pego Qual é? Qual é? Quase Não Qual é? Minha escalável Beleza Não posso subir aqui Poxa Tá Deixa eu pegar aqui Conquista Uns itenzinhos de conquista Obrigadinho Veio sim Vamos gastar aqui Não vai vir coisa boa mesmo Coisa boa quando eu falo é Personagem Quer ver? É brilha só azul Tá Será que aqui vem coisa boa? Eu estou no pitch Vou ir pro pitch de 18 Tem gente que conseguiu A Nemesis no 18 Mas eu não sei se eu vou conseguir Então é melhor que eu consiga no 20 Estou quase em 20, né? É, ela não veio Enfim, vamos nessa, né? Continuar a missão Espera aí Não, o que que é que ela é que tá brilhando? Não Não Tem um negócio que tá brilhando lá em cima Mas o que que é? Quer dizer, lá em cima não Por aqui Uma em cima também Ah, tá É coisa Hum, entendi Coisa no caso Caso Esqueci o nome Esqueci a porcaria do nome Enfim Enfim Tá, isso não tem item Opa Pera aí Não quero tirar um coelho Para de focar neles Meu, hein? Afi Toma Tá, vamos pegar aqui E atirando o gacha de novo Mas tem um 2 Eu sempre esqueço que eu pego mais um, cara Eu sempre esqueço Ai, que memória boa Essa minha, hein? De contável Na verdade, bom de novo Achei que tava brilhando o rosto Mas não Bom, acho que eu vou ficar Blah, blah, blah Acho que eu vou ficando por aqui Falou, tá, que é o Tom? Espero que vocês tenham gostado Provavelmente eu vou continuar em live Então Vejo você Quer dizer Provavelmente eu vou ter que usar O Esse TP aqui de novo Quando eu tô jogando com os amigos meus Que eu encontro eles ali Lá, no caso Então Já vou fazer essa missãozinha aqui E quando terminar Eu já encerro o vídeo, beleza? Só pra chegar lá, hein? Hykrus Hum É, provavelmente Simples assim Ah, tá Hum Tadinho Olha, vai ser legal Hum Isso é verdade Pode deixar comigo, man Hum Uma pessoa de cada vez Hum É, que Hã? Pera, mas A gente decidiu Que eu vou só agora Como é que ele Tá bom Ativar a transferência de material Para transmitir Para Hykrus Beleza Beleza Ai Ai, ai, ai Pera que vai demorar bastante Para carregar ainda Porque é um lugar novo Aê, 99 Não tem nave Hum Olha Que lugarzão Oh, calma aí Man Oxi Calma, calma, calma Eu não fiz nada de errado Eu Que bela recepção, hein Que bela recepção, hein Te contar um negócio, hein Oh Na moral Não confio em tu Nem tu Nem tu Muito Ué, cadê aquele robôzinho Tinha um outro robôzinho Que tava mirando em mim Cadê? Enfim Bom Eu acho que eu vou Vigando por aqui Falou o Tegas do Tommy Espero que vocês tenham gostado Esse aqui tem como a tira Tá aqui Tem como a tira A minha vai ficar me seguindo Que bonitinho É, não vai ficar me seguindo Não Tem coisa nova Terminal Opa Tem coisa nova Simulacross Simulacross Sei lá Não sei a pronúncia Simulacross Desperto Ah, é aqui Ah, é aqui Hum, história Ah, desbloqueou Uma historinha Quer dizer A gente faz a historinha Dos personagens Eu lembro que no beta Eu lembro que no beta eu fiz Eu lembro Eu lembro Não tem presente pra dar Que triste Ah, entendi E aqui tem a história dela Que legal Gostei Depois eu dou uma olhada Bom Eu vou ficando por aqui Falou o Tegas do Tommy Espero que vocês tenham gostado Um player aqui E Até mais A gente se vê na live Yeah Tegas do Tommy Tegas do Tommy